E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur. Hoje a gente vai jogar LEGO Marvel Super Heroes de novo junto com o meu pai. Isso aí, terceira fase. Agora somos Gavião e Viúva Negra. Me orienta aí pra não ser pra onde que eu vou. Eu só sei que eu já tomei dano. Foi eu. Ah é, mano. Agora tá cá. Tá, pra onde é que eu vou? Por aqui ó. Aqui, aqui. Agora a gente tem que seguir isso aqui ó. Pegar as moedinhas? Seguir as moedinhas azul. Azul, tá. Por que a missão? É. Ah é, minha missão. Como é que tu fica invisível? Ah, agora tu vai ver. Me enxerga? Sim. Onde é que tá? Tô pegando as moedas. Lá ele tá pro lado. Ah, aqui, pela beiradinha tá. Oi. Lá ele bate em mim? É que é pra pular. Ah, eu não pulo? Aqui. Tem certeza que é por aqui? Sim. Joga uma flecha em algum lugar aí. Menos em mim. Não, aí pular direto acho que tu não vai pular. Não lembra direito como é que é essa parte. Tem uns negócios ali, tem uma mira ali em cima. Ó. Tem coisa prateada. Flecha explosiva ó. Mira ali nos prateados. Sai daí. Tem mais pra cá. Vem aqui na rua. Sai daí. Aí, foi. Agora vai. Hum. Temos uma passagem. Daí eu tenho que tocar as flechas. Temos uma passagem. Temos uma passagem. Temos uma passagem. Aquela beiradinha. Tá conseguindo? Já tem flash em todos os buraquinhos não? Tá pulando errado. Vai lá. Tá pulando. Aí, pulo ligeiro. Quer dizer não. Vivo negro. Não tem nenhum adversário ainda pra nos matar. Tô pegando as moedinhas. Tô conseguindo atravessar. Tá. Já atravessei. Vou quebrar a casa dessa coisa aqui. Pagar mais merda. Aqui ó. Tem mais coisinhas de moedinhas de ouro aqui ó. De ouro não. Moedinhas de ouro. Tem coisa elétrica aqui ó. Ai morri. Eu tô pegando aqui ó. Eu tô indo por cima. Acho que tem coisa pra te fazer aqui ó. Ai. Tô destruindo o acredit. Fechou o kit aqui. Não adiantou nada. Eu nem entendi. Aqui ó. Essa parte que tem uma elétrica aqui é a que a gente faz. Tudo morreu do meu lado. Dá uma viradinha pro outro lado. Tô aqui. Vira. Deve ser contigo. Aqui ó. Tá. Já sei que eu consigo. É reto aí. Tem que fazer alguma coisa. Sabe o que é? Não vai dar. É só tu que faz essa parte ou eu também sou? Tu também. Eu sei. Viva negra para comer uma ginasta olímpica. E aí beleza. É Betul? O que eu faço? Nunca sei qual que é cobaltão. Dá licença aí do painel que eu não vejo. O que eu tenho que fazer aqui? Tenho que fazer isso aí virar aqui. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Deve ser o... Tem que desligar tudo? Não, tem que... Sincronizar tudo. Desliguei. Tá beleza, vamos pro chão? Tchau. Ai, caramba. Achei que estava tranquilo. Ela está preso. Alguém me salva. Vem que eu preciso de ti. Eu não consigo, eu estou preso. Uma hora depois. Pronto, resolvido o bug. Vamos lá. Aqui eu preciso da tua... Do teu poder. Ou da tua falta de poder. Vai lá. Pessoal, já deixa o likezinho e se inscreve no canal. Muito importante aqui na torre. Se vocês tiverem curtindo a nossa jogatina de LEGO Marvel, eu vou dar o likezinho. Se você não tiver curtido, dá o likezinho igual. Likezinho nunca de mais. Vamos ver o que eu tenho que entrar. Vamos ver o que eu tenho que entrar. Então tu fica aí esperando? Não, eu já vou entrar. Conseguem entrar junto? Então tá bom. E deixa o seu like e se inscreve no canal. Não. Essa é a coisa muito importante. A Maria Hill tá dando as instruções. Estamos animadindo a Oscorp. É Maria Hill. Pra quem não conhece a Oscorp, ela é do Norman Osborn, que é o Duende Verde. Primeiro Duende Verde, né? Depois o filho dele, também vira Duende Verde. O Homem-Aranha já tá entrando no prédio. O Homem-Aranha apareceu nas três fases, né? Sempre de penetra. Nunca era o principal, mas tá sempre participando. Até porque até agora todos os vilões dele apareceu. O Duende Verde apareceu, o Dr. Octopus, o Homem de Areia. O Homem-Aranha apareceu. Não, é o Homem-Aranha. Que nojo. É até o Afro. Clarence, você não deve ter. Você não deve ter. Vamos lá, o Duende Verde tá aparecendo ali. Eu sou o Homem-Aranha. Ai ai, pra mim é muito fácil. Não fácil não. Vamos lá. Quem é que mexe aqui? É a Viúva, né? Eu estou com medo. A Viúva Negra é uma Hacker. Tá entrando nos computadores ali. Tá futricando. Jogando bolinhas. Tá bom. Foi o jogo da bolinha. Acertou uma. Errou. Vai de novo. Vai errar o jogo da bolinha. Acertou uma. Vai errar o jogo da bolinha. Pum. Acertou não. Amarelo. Demorou. Tá, qual é a sequência? Azul, amarelo. Não, vermelho primeiro. Vermelho. Amarelo. Não, já está errado. Vai, mamãe. Sigeira. Acertou? Ah, acertou não. Vira o disco que era essa. Ah, ah. Tronhei. Ah, ela demora muito pra atacar. Como é que? Ah, eu não gosto de destruir a punta. Até o ferrado da bolinha. A bolinha é tão ruim com ele. Ah, ela também é hacker. Ela mexe com as coisas. E eu tenho a minha ceia. Ah lá, daqui a pouco tem coisa que tem que eu te coxar aqui em cima. Aqui em cima da minha cabeça. O gavião arqueiro consegue destruir aqueles bagulho trateado. Tá, consegue. Vamos ver ali. Ele é tão ruim que ele nem é chato. É, só soltar. Ah, não, é fácil. Pegou uma coisa pra montar aqui? Sim. Maravilha, opa. Deixa eu pegar as merdas. Escuta a blusa, brinca de pequenininha ali. Claro. Agora vou pegar o malanha. Ah, tem mais uma coisa aqui. Vai lá, vai lá. Vermelho, amarelo, azul. Vermelho, amarelo, azul. Pode vir. Vai que eu tô pegando mais. Foi? Foi. Tem uns troços brilhando lá no fundo. Dá pra alguém fazer alguma coisa lá? Sim. Ah, tu é uma aranha? Aham. Aham. Tá, peraí, deixa eu chegar. Deixa eu chegar aí que eu troco. Vou trocar aqui. Ah, legal. Ah, arqueiro, gavinho arqueiro pode ser discriminado, não é? Ah, eu liei muito. Não, liei muito. Nos filmes até fizeram ele bem bom, mas aqui não dá, tá? Vai, amarelo. E puxa. O legal é que a gente está enxugando, eles estão em baixo. Ah, deu um tiro nele, deu um tiro nele. Isso eu já estou, mano. Deu uma mulher. Olha o Deadpool. Ainda bem que ele move. O Norman Osborn é dono do prédio e ele mesmo está destruindo tudo. Olha o que legal que ele já está lá. O arqueiro para isso ele é rápido. Faz então a maior escadinha o Homem-Ara aí. Agora tem que montar a escadinha para nós. Puxa ali o bagulete. Olha só, o Homem-Ara ainda faz graça. Vai Maranhão. Espera. Só o Flush. Na verdade, no final das contas, são duas aranhas. Tem o Homem-Aranha e a Viúva Negra. A Viúva Negra é um tipo de aranha. É? Aham. Ela come e mata o marido depois de ter filho. Por isso que elas dão a fama de... A mulher mata o marido e a Viúva Negra. Depois que a Viúva Negra ela mata o aranho. Olha tem coisas para te puxar e eu acho. Acabou. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Não, ele errei malignamente. Olha. Não, mas tem coisa ali. Olha o vermelhinho para te puxar. Eu estou preso aqui ainda. Ah, estraguei. Peraí agora. Como é que eu subo? Tem alguma coisa para te fazer lá em cima. Acho que tu tem que quebrar essa... Ah, o arqueiro. Peraí. Acho que eu tenho que acertar alguma coisa, não é? Eu não consigo mirar. Será que é isso? Ah, não é. Ah, não é. Ah, não é. Ah, não sou tão inútil. Não sou tão inútil. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ah, sério? Vai. Não rir, Vi. Ha ha ha. Como é que eu coisei aqui agora o bagulho de novo? Sobe. Por onde? Ah, até por aí. Ah, mas onde é que eu estou? Ha ha ha. Onde é que eu estou? Não sei. Ah, consegui. Eba. Vem o meu herói que é a Viúva Negra vem rindo. Na hora ela sobe. Se não subir as áreas dela, ela vai ficar sem diversão. Oh, usa teu... O que é isso? Tadam! Será que é a Natasha Romanov, que a Viúva Negra voltou? É o nome dela... Natasha... Ah, senta. A Natasha Romanov. Ah, me acertou. Ah, sério? Ah, vanidade. Ah, acertei a Viúva Negra. Ah, não. O arqueiro é MILF. Não caga nada. Ah, vai. Ah, Viúva Negra. Agora é tu. Ah, Viúva Negra é invisível. É tu, cara. Ah, o que eu faço aqui agora? Nada. Ah, vai morrer. Ah, tem um piruíde. Vem, vem, vem. Vou invisibilizar de novo. Ah, tem um torro de dois, é que eu faço aqui. Ah, é tu? Ah, tem um choretorzinho que eu faço aqui. Ah, passei. Do Wander Verde e a peça cósmica KKK KKK Tem bilhetes para visitantes Risada maligna Algo está acontecendo O Doutor Destino Não é só destino que eles chamam ali Olha o Stalin Agora a gente vai derrotar O outro vilão O outro vilão Achei que tu ia dar spoiler Ah vai faz alguma coisa Eu não preciso morrer Eu só vou esperar você Tu tem que atirar pra cima Tu não deixa? Meu A câmera vai tapar Ai agora Não some? Tem que montar Monta o bagulho ai Ai Gabriel Ainda bem que essa aparência é bem na área E volta É Deve ter podido voltar 50 vezes Ai caralho Olha ali Olha ali que apareceu Venom Esse é poderoso Eu só não falei o nome dele porque eu esqueci O Venom Vai ter filme do Venom em seguida No universo da Marvel Vamos ver o que o pessoal vai gostar Ou não né Vai ter outro filme do Venom Tem bastante críticas Algumas positivas Outras negativas Dos trailers Estão fazendo esse Venom meio que anti-herói Meio que quase-herói Eles querem desvincular ele um pouco do Homem-Aranha Mas não tem como Venom partiu os poderes dele de simbionte Mas também partiu do Homem-Aranha Peraí Não é só Cuidado que tu também fica preso Do que? Eu to matando o Gavião aqui Tu também fica preso nas Cosma Presa Nas pretinhas? É Tem uns verdes aqui no chão É assim É assim? É assim? É assim? Nossa Também é outro brutal Nossa Eu dou peda lá Ai Pera aqui A gente vai Vem pra cá Pera Vem pra cá Vem pra cá Aqui ó Tem Eu tenho que vir pra cá Morri Eu disse Que nóis Sujei minhas botas Tá vai Agora a gente vai subir aqui A gente vai subir? Não consigo subir? É claro Tudo Tudo eu tenho que fazer Sim não Minha Tem que ser útil É igual que alguém vai tirar Tá Agora a gente sabe aqui Oh 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 Great Looks just like Symbiote Goo Legal Aqui A carreira Não consegue subir Legal do que meu boneco Ainda é útil Olha só Olha só Tô no chão Olha só Tô no chão 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 Ai eu vou ser preso Me defende Me defende Não Eles não te atacam Não vai atacar Tô tomando soco na cara 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 Ai Já traga o brilho Ah não Ah consegui Ah agora a outra pateta ficou lá Ah sai daí Sai daí Sai o outro cara É Não Não Tô fazendo isso Vamos lá É pra cá Tá e esse bagulho aqui Não Nem preciso Eu acho que o gavieiro O arcanjo vem Vem pra cá O galinheiro Ah Ele acertou uma aranha Ah Ai bagulho Olha o meu galinheiro aqui Olha aí Pera Tem que montar um negócio aqui Tem uns bagulho aqui em cima Olha as flechinhas Pra ele atirar Eu acho que tem que destruir aquela porta Tem que poder construir esse cara Ah Vai ter ele Destrói aquele trem Aí Os flech Passa Um Estrói? Não queria Ah vamos ver Ah aqui Ah é salva velho Ui 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 Está Interesting O que é que eu faço? Ah Caraba Tá Não 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 Voltou Tá o que eu faço aqui? Não vai não Vai botar dois? Sim Ah não é? w Olhaıyor pré-2 Nada Faz nada Aqui com esse bagulho Ah, foi Olha Ah, acedinha, tá Tanto trabalho pra subir Pra poder descer, pra poder subir Ah, mas tá fechado lá em cima, será que já abriu? Me solta, bagulho Vendo é chato Ah, sai daí, ó, beranha Beranha, tu quer só brinquedo Sai daí, ó Tá décima vez aí, pra ver se tu vai trabalhar Eu tô tentando Fica só brincando e a gente não trabalha Fica só brincando e a gente não trabalha O que aconteceu aqui? O todo o labo vai abandonar Tchau, vai Deixa eu ir embora Alguém não olhou Ah, alguma coisa passou ali Alguém, alguma coisa passou ali Deu? Ai, caramba, espulho Tem uma sala, essas salas azuis aí, tem que fazer alguma coisa ali? Sim Tá vendo, tá dando uma explorada na fase pra gente Tá vendo, tá dando uma explorada na fase pra gente Vamo lá, gavieiro arcanjo Não, gavieiro arcanjo Não, gavieiro arcanjo Gavieiro arcanjo Ah, não Tá bravo essas flechinhas que não gostou ainda Ô, mulher, tá me atrapalhando, vem pra cá Ai, foi tudo, olha lá, tem outro Aqui ó, tem lá do lado, ah, sério o que eu fiz? Como ele não percebe, tá tudo grudado nas dedos, tem um esqueminha aqui pra fazer, ó Tá, manda aí que eu não sei o que eu tenho que fazer É, bota a peradinha aqui Eu não faço por aqui Nossa, eu dou explodir o japonês Será que eu consigo explodir? Alguma coisa eu estourei ali mesmo Nada que estoure direto Tenta tu passar ali na frente, vê se tem alguma coisa que eu vou te liberar pra gente aí Ah, uma negra quebra com um soco Gavião Arqueiro inútil Fica atirando as flechas, não faz nada nos cachetes aqui, ó Gavião arquebra no pau o bagulho Nossa, tem um monte de gente que... O que, ó Parece os Star... Ah não, achei que precisava Vamos lá Nossa, cada vez me decepciono mais com o Gavião Arqueiro Ah, bacalharam com ele nesse jogo, é um inútil mesmo Ah, agora a gente precisa dele Ah, saco de lixo Ele não consegue pular Pula e muda isso Ah, vou pular errado Ai, ele não me ligou preso Tá, vem a mala aí Já precisou da... 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 Ah... Ah... Ah, daí ela é velha Tu nem... tu nem precisa disso Tu consegue pular os bagulhos sem ir Só ajudar a tua teia Dá pra lá Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Nada Tem que tirar os bagulhos ali Ah... Você errou? Eu fiz errado Não sei o caminho Quer tro... daí troca pro Gavião que eu faço Ou troca pro Neren Meu Deus Tá lá, ativa Faz a... faz a mágica aí que eu não tô ligado não se quente Me ajuda? Aonde vai pra onde vai? Ah, ele tem que ir da onde a gente tá até aquela outra entradinha, né? Quer que eu vá? Agora eu já... Nem que entendi o bagulho Acho que não precisa de todos, né? Preciso chegar até ali É... deixa eu ver se eu consigo Depois que o caminho estiver pronto É só apertar o botão e ele vai, né? Vai Tô fazendo tudo de novo por dia Deixa aí que eu vou Vamos ver Tá Vou fazer o teste Troca aí o boneco Ai, vai pro Neren Tu já tá? Só que tá no certo caminho Não, é tu que tava comendo ainda Não, é tu que tava comendo ainda Ah, tá Eu sabia Agora, não sei se é pra... Ah, aqui eu acertei Tem que arrumar outro Aqui eu acertei Não Tava certo só mudar esse Pessoal, já deixa o likezinho aí Se inscreve no canal daquela porta dele Não tá passeando na tela de novo Tá voltando? Ah, certo Ah, tinha uns carinha preso Ah, por isso que não dá uma coisa Ah, agora tem uns mini Venom Parece meio que aparecendo ali Vemos as manhã Vamos lá, gurusata Vem, Gavião Não, não Vem, vem Vem, vem Vem ser útil Nem sei se era do Beno Não sei se era do Beno Mas eu já matei Era do Beno Era do Beno Era do Beno Ah, não Vai achar, não Aqui a Vilvaneia resgando na pancada mesmo E eu jogo o mestreinha Ah, mas eu vou no Quim, quim Quim, quim Quim, quim A Vilvana aqui eu vou no PUNCH PUNCH E eu vou no T, T Ah, vamos quebrar o pessoal Fala o que é Gavião Daí Daí Vai estar la no outro cenário Quem dormindo Tirando o ram Ah, me prendi! Sai daí mulher! Parece que esses projetos de mini-veno é isso que eu já acho. Tem que matar tudo? Tem que montar alguma coisa? Não sei o que, mas não vai nada montar. Tá aí agora. Ah, eu vou estar lá no cenário mesmo, não acredito! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Ah, olha! Já caiu os boteados bons com esse gavão aqui. Vai tomar banho! Ah, agora o que ele faz? Acho que tem que quebrar aqueles bagulho de ouro ali. Faz nada? Ah, já sei! Tem que ter um sentido de área por aí? Ah, mano! Tá, ali tem um botãozinho, então tem que achar o do outro lado. É. Você tem que ficar no botão ou pode sair? Ah, não tem que ficar. A chance do gavião ser útil é ele virar peso. Ó! Vai virar peso. Aí, agora vai! A gente desce dali e fecha a porta. Ah, eu vou trocar o vazio com a amiga, né? Vai lá, tem uma coisa. Tá, a gente vem com a amiga, vai lá, fechou. Daí! Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Imagina aí, quando a gente entra, daí fecha a porta e ele fica. Ó, é pra montar essa barbura aqui? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. 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 Aí, agora tu puxa o bagulete ali. Cadê o meu amigo? Ah, tem a mesma. Vamo lá, vamo lá. Ah, que legal. Ah sim, porque as vibrações afetam o Venom. É um desenho na animação antiga do Homem-Aranha, na década de 90. Não! O Homem-Aranha, primeiramente derrota ele com um sino, né, de igreja. As badaladas, assim, lá. Pum, tam, tam, o Venom. Ele sai do corpo do Peter Parker. E depois, nas vibrações do lançar de um foguete. Nossa, tá piscando mesmo? Ou tá bugando o jogo? Ai! É o Jab Scare. É o Jab Scare. Como é que é aquele dos animatronics lá? Como é que é o Fred? É o Fred. Um dia a gente pode gravar tudo. Um dia pode gravar tudo. Um dia pode gravar tudo. Só que hoje não. Vamos ver. Eu quero ver se não tem alguma coisa de som. Som de novo? Vamo quebrar tudo então. Tem uns caras boiando ali na parede. Usa o teu sentido aranha. Será que não tem nada escuro dentro? Lá em cima, ó. Gabião. Pode ser útil? Não. Ah, é. Você tem ti? Não, mas tem uns coisinho de prata ali a mesma. A ver se tu vai explodir. Não. Bárbado. Ah, dá, dá. Ali, ó. Não consegue puxar. ... ... Vai estar girando aí. Duas flechas então. Tá, tá. Agora parou. Essa deurva negra... Ah, pegou foguinha de leg. Ah, pegou foguinha de leg. Então, pegou a moeda. Ok, beleza. E... na verdade tudo isso ai é em baixo? ta bem o Venom ta bem o Venom, cavalinho de pau eu não sei se já ouve nos quadrinhos esse controlo do avião e da viúva contra o Venom é bem interessante né porque o Venom a princípio ele é bem poderoso né ele tem as habilidades do Homem-Aranha e mais o poder dos simbionistas a melecagem toda que ele faz sabe porquê? sabe porquê eles desceram? porque a viúva negra do... 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 vamos lá que a gente tem não façou um trabalhinho ainda pra venha errar caralho vou trabalhar apanhado que fizeram não é? vamos lá que a gente tem que dar dinheiro aí? ta a dinheiro aí? ta me matando? e eu prendi o... não sei nem onde eu to o galeão ai eu acho que vou ver a gente tem que atacar o Venom ou é só destruir todas as coisas aqui? da pra montar? sim pode montei olha o que a gente vai fazer ah muito bem acho que a gente vai montar aquele rádiozinho do Robin hahaha leva 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 tem mais coisas que vai quebrar? Olha lá dentro tem alguma coisa aqui Olha lá ali Olha lá vai lá não, parece uma pistola para tirar uma arma Vira, certo? Aí vai Então eles estão brincando com a gente Olha lá que a gente está quebrando a casa Acabou Me ajuda Você está? Eu estou na coisa Está na frente Espera aí Meu Deus Eu acho que tem que ter que bater aquele bagulhão Aqui você bater, aí você vai ficar fazendo Olha o gavião Olha o gavião Olha o gavião O que é que a gente mata dois, três, quatro e aquela com medo Olha o gavião Olha é o gavião maior É o baiano arqueiro vai falar Ela que agora é contigo mal Calma combustion Era o gavião maior Vou pegar o Gabriel, ele tem que fazer a mão ali Peguei um segundo tem a melhorar aqui tubinho Conseguiu? É o sino! Ah, é o sino, viu? Referência! Deixa eu... Aqui é viva nega! Caga pau se vendo! Olha, vai cair o sino! Duas de verde! O que que eu fiz? Tá vindo duas de verde! Bom, minha neta dando todo um discurso e foi embora! Tchau! Conseguiu terminar a fase? Sim! Beleza! Essa é a fase 3, né? É! Fase 3 completa! O que que o pessoal tem que fazer aí pra ter a fase 4? Deixar seu like e se inscrever no canal! Isso aí é muito importante! Dá aquela força! Vamos reforçar a ideia do canal aqui! Sempre deixar o likezinho! Se tiver um feedback positivo ou negativo pode mandar! Muito obrigado pela atenção de todo mundo, pessoal! E tchau, tchau! E aí